Hoje é Copa E olha o Brasil aí Olha a qualidade do rio Isso aqui é o principal rio da cidade de São Paulo Olha a qualidade da água Agora olha onde o povo vire País que tem 5 copas Eu queria viver no Canadá Que não tem nenhuma, viu?